Bate-bola na internet. Oferecimento Loja Online Pitú, o seu botego na internet. Excel seus seguros desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. E Ilha da Costa, central de entregas 3466-2222. Alô amigos, sejam muito bem-vindos a começando o nosso especial Bate-bola. Bate-bola especial. Isso, porque esse Bate-bola é o do acesso do Esporte Clube do Recife, que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E hoje a gente tem convidados ilustres, aliás, começar por esse aqui, porque a gente tem que começar com goleiro, cara. Um time bom, tem que ter goleiro bom. E o cara entrou numa fria aí, lá em Céateleiras o cara entrou numa roubada. E o cara se garantiu, velho. O cara se garantiu e eu vou falar uma coisa pra você. Tem muita gente perguntando, Roberto, quem vai ser o titular no próximo ano? Se é broca pra Guto Ferreira, ou o treinador que vai vir aí. Ninguém sabe se o Guto vai continuar. Luan Poli, goleiro da equipe do Esporte, que estava aí treinando há bastante tempo. A gente não conhecia, de repente o cara apareceu, fechou o gol e o Esporte está lá na Série A. Luan Poli vai estar com a gente, hein, galera? Isso. Vai estar aqui também. Eu não mandei você falar ainda, não, cara. Eu não mandei você falar ainda. Já viu que ele é todo metido, né? Já viu que ele é todo metido, já botou aí a boca no microfone. Xômei, campeão brasileiro de 87. Ô, Xômei, e o Flamengo é o quê? Que eu saiba, que eu saiba quem disputou o Libertadores fui eu, Roberto. E a Taça está onde? Ela está aqui. Está aí na ilha. Fui eu que fui pra Lima, pra... A gente ia pra Tóquio, mas eu não quis conhecer o japonês, não. Que dão, né? Xômei, campeão brasileiro de 87. Está lá na Ilha do Retiro, o troféu e o cara jogou o Libertadores. Pergunta se o Flamengo jogou o Libertadores. Jogou, não. Ficou chupando o dedo. Está aqui o grande empresário também, né? Consultou, torcedor do esporte. É um político, nosso Henrique da Costa Leite. Está aqui também, torcedor do esporte. Feliz da vida com o esporte dele, que ele acompanhou todos os jogos. Estava lá, todos os jogos torcendo pela equipe do esporte. Mas você seja muito bem-vindo, tá? Vá nas redes sociais a partir de agora. E hashtag esporte série A, que o esporte está na primeira divisão, está de volta ao Brasileirão. A Elite. Primeiro, seja muito bem-vindo, Luan Poli. Vamos conhecer um pouquinho da história. Roberto, de novo, Luan Poli. Luan Poli, seja muito bem-vindo. Primeiro, conhecer um pouquinho da sua história. Você é um cara novo, cara. Modelo, galã e tal. Grande goleiro, viu? Para a satisfação e felicidade do torcedor do esporte. Seja muito bem-vindo, Luan. Obrigado, obrigado. É um prazer imenso estar aqui dividindo essa manhã com vocês e vamos na série A, né? É verdade. Esporte é série A. Conhecer um pouquinho da sua história antes de passar para os nossos convidados. Primeiro, você é um cara jovem. Qual é a tua idade? Eu tenho 26. 26 anos, né? Luan Poli de quê? Luan Poli Gomes. Gomes. O cara vem com o Luan Poli e coloca o Gomes junto. É bom ficar só no Luan Poli, viu? É, que brasileiro. É, que brasileiro. Você é descendente de quem? Italiano? Italiano. Italiano. Para lá, italiano? Sim. Piomeno? Capite? Para lá, para lá. Tem um macarrão aí, macarrão. Fala pouca, chômer. Luan, e você nasceu onde, cara? Eu nasci em Meleiro, interior de Santa Catarina. Meleiro, interior de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado maravilhoso, com cidades belíssimas, um povo realmente... Eu adoro Santa Catarina. Meleiro fica onde ali? Fica próximo de Criciúma, dá uma meia hora de Criciúma. Ah, então você é Catarinense de Meleiro. Quem nasce em Meleiro é meleirense? Meleirense. Meleirense, tá bom. Aí, assim, goleiro, como é que apareceu na tua vida a história de goleiro? Cara, uma curiosidade bem legal, assim, eu tenho comentado em alguns programas aí. Foi, eu tenho um pai falecido, né? Ele jogava futebol de Vars, era goleiro. E lá pelos 10, 11 anos, eu mexendo em umas coisas antigas lá em casa, eu encontrei uma chuteira dele. Encontrei uma chuteira dele lá, daí eu perguntei para minha mãe, mãe, de quem que era essa chuteira? Enfim, ela começou a falar, eu era teu pai, meu filho. Ela me falou, né? Então, a partir dali eu pedi, mãe, eu quero, me coloco mais colinho, que eu quero começar a jogar. E para homenageá-la, eu comecei a ser goleiro também. Que legal, que história interessante. Onde ele está, deve estar super feliz, né? Deve estar super contente. Mas eu vou abrir perguntas para o Henrique aqui, que acompanhou de perto, né? Essa conquista do esporte, esse acesso. Henrique da Costa Leite, se garantiu, né, velho? É quente, né, velho? É quente, se garantiu. Entrou na reta final, né? A gente começou com o Milton aqui, né? No primeiro programa lá com ele. É, Milton Bivá esteve aqui, ainda era candidato à presidência. Depois o Maílson, né, conversando com a gente. O Guto Ferreira. O Guto. Teve aqui? Pé quente. Veio para o programa de Roberto, o acesso é garantido, viu? Isso é bom. E o Luan, ele passou pelo Flamengo, né Luan? Isso. Pelo Criciúma. Aliás, é bom a gente saber a história. Você com 26 anos, quantos clubes você já disputou? Você jogou no exterior também, parece, né? Joguei, tive uma passagem lá. Eu comecei no Figueirense, no infantil do Figueirense. Primeiro eu comecei na Casa Lair, na verdade, que é uma instituição de caridade perto da minha cidade. Eles revelaram alguns grandes jogadores, Aloysio, foi bandido, passou por... Você é, lembra demais. Luiz Adriano, que hoje está no... Luiz Adriano, né, no Palmeiras. Então eu comecei nessa instituição e a partir de lá eles começam a levar os meninos para fazer teste em clubes. Daí eu fui para o Figueirense, fiz teste, passei no Sari Jário Infantil. Daí eu fiquei até o Sub-20 lá, mais ou menos, que foi onde eu fui jogar uma competição no sul do Brasil. E eu joguei contra o Flamengo, gostaram, pediram minha contratação. Eu fui para o empréstimo por um ano, renovei para mais um ano. Eles tinham a intenção de compra, mas não acertaram os valores com o Figueirense. Acabei retornando o Figueirense para o profissional. Daí a partir de lá as coisas acabaram não acontecendo, acabou me salvar meu contrato, eu fui para o clube de Varginha. Boa esporte. Isso. Daí também lá fiquei mais ou menos uns oito meses, joguei, comprado a Série B 2017, o começo. E acabou que as coisas não aconteceram também. Aquele ano ali eu fiquei desempregado até o restante do ano, metade do ano até o final. Daí apareceu a oportunidade de ir para Malta, para, enfim, retornar a carreira, oportunidade de Europa, o campeonato que dá a qualificação para a Champions League. Então a gente foi para lá, joguei três jogos lá, acabei fraturando o maxilar, levei uma cotovelada no clássico. Daí acabei retornando para o Brasil. E aí surgiu a oportunidade logo após de vir para cá. Na época era o Cláudio Câmara, né? Ele me conhecia lá do Figueirense, da época que ele era supervistor lá, se eu não me engano. Então aqui foi bem naquela situação que o Agenor estava saindo. Eles precisavam, diante da situação financeira do clube, precisavam de um goleiro barato, enfim. Eu vim para compor ali, quarto goleiro. E acabou que as coisas não foram acontecendo do jeito que foi. Papai do céu é maravilhoso, né? As coisas sempre acontecem na hora certa. Mas eu não podia deixar de passar o Figueirense, cara. O Figueirense, de uma vez só, derrubou quatro times na Série B. E quem esperava que o Figueirense conseguisse se safar depois de sofrer o W.O., aquela crise toda. Mas numa lapada só ele derrubou quatro na Série B. Fala aí, Xômei! Aí, Roberto! Se jogasse no teu tempo, como é que era, Xômei? Era titulado. Leão não jogava, não. Ó, Roberto! Fala aí! Aqui só tem Série A. Tu já anotou isso? Eu tosse pelo Serra Talhada. Não, eu tô falando nós três aqui. Nós três. Eu tosse pelo Serra Talhada. Você é fora parte, Roberto. Mas pergunta aí pro Luan. Não, eu queria saber dele, Roberto, assim. Olha, cuidado. As perguntas, Xômei. Não, as perguntas tem que ser bonitas, Roberto. É, tá certo. Porque assim, ele é um cara bonito. Ele é um cara bonito. Não, não, é bonito, Roberto. Quando joga no esporte, fica mais elegante ainda. Com a camiseta. É, é, é. Ele tá vendo você. Eu queria saber, esse tempo todinho que ele ficou num banco. Ele achava que ia ser titular um dia. Olha, a gente trabalha pra isso, esperando essa oportunidade, né? Mas realmente, acreditar é uma... A gente tem que estar sempre acreditando. Óbvio, a gente tá ali no dia a dia. Não vou falar que não desanimo, porque desanimo. Isso, isso. É, enfim, grande parte disso tem a minha esposa que toda vez que eu chegava a cabisbaixo em casa e pensava, enfim, em sair ou procurar outro espaço. Ela não, amor, continuou trabalhando, continuou lutando, porque a oportunidade uma hora vai aparecer. Pode dizer o nome dela aí. É, tá. Você já tá casada há quanto tempo já? A gente tá há dois anos e meio. Dois anos e meio, né? Pois é. A família é importante demais, né, cara? Com certeza, é a base de qualquer coisa, eu acho, né? É. Tanto aqui, enfim, atua como... Com certeza. Como um amizentador e de todos nós, né? É verdade. Então, quando eu chegava assim em casa, cabisbaixo, ela tava lá. Não, continua, que uma hora a oportunidade vai aparecer e tu tem que estar pronto. Tem que estar preparado, porque não vão ter duas oportunidades. É, Roberto, e até a gente conheceu ela, assim, ela é bem simpática. Muito, muito legal, assim, de convivência. Aliás, deixou na informação que os juízes de comunicação estão dizendo que o Luan só tem contrato até 2019. Na verdade, você renovou o contrato até 2020, né? Eu vim com um contrato curto, de 10 meses, produtividade, enfim, ninguém me conhecia também, né? Daí, acabei, fiz um bom trabalho nesses 10 meses, até as pessoas internas do clube começaram a acreditar em mim, e renovei pro mais, até final do ano que vem. Muito bem. A torcida do esporte tá feliz da vida, viu? Eu, eu e o Henrique, nós estamos. Galera, deixa eu falar aqui da Loja Online Pitú, seu boteco na internet. Lojaonline.pitú.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitú em casa. E agora eu vou falar da Excelsior Seguros aqui no nosso bate-bola. Excelsior Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça a Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com a Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros. E a gente está aqui no grupo Ilha da Costa. Sabe que o Ilha da Costa tem muitos restaurantes aqui, aliás, só de primeira. E tem um novo restaurante que está funcionando na Rui Barbosa. O Ilha da Costa Rui Barbosa vai lá que é show de bola. Tem também o Ilha Certa Desde aqui na Pracinha de Boa Viagem. Tem o Ilha Camarões aqui na Antônio Falcão. Então, aqui onde a gente está é o Ilha da Costa 2, o Ilha Guayamon e também o Ilha Sushi. Também tem o Ilha dos Navegantes e o tradicional Ilha da Costa 1, que fica na Padre Bernardino Pessoa. Então, Ilha da Costa é show. Pizza, lasanha. Ah, você quer o quê? Você quer o melhor filé parmigiano do planeta? Também no Ilha da Costa. Entrega a domicílio 3466 2222 ou pelos APPs à vontade. Você fica aí e manda ver. Luan Poli, me fala uma coisa aí. Esse elenco do esporte praticamente vai embora. Todo mundo se valoriza, é óbvio. Está aí o Guilherme, que inclusive deve ir para o Japão. Ninguém sabe se o Brocador continua. Leandrinho bota fogo. Como é que é uma Série A montar um time no começo? Como é que vai ser isso para vocês? Como é que vocês estão encarando? Porque vocês já estavam entrosados, né? Sim, sim. Eu acho que é um processo natural. Quando um time vem de uma valorização, de um acesso, é um processo natural. O jogador se valoriza. Mas pelo que eu tenho visto, eu acho que o presidente vai fazer grandes esforços para manter boa parte do elenco. Óbvio que uma situação ou outra vai acontecer que saia, né? Porque a gente sabe da situação financeira do clube e tudo mais. Há situações que não tem realmente como segurar. Mas eu acredito que o presidente vai fazer grandes esforços para manter boa parte do elenco. É difícil começar com um grupo novo, mas eu acho que com o trabalho, com o que o Guto vem passando, as ideias que ele vem passando, se ele permanecer, eu acho que vai ser meio que a minha data. É verdade. O Guto está em conversações com a equipe do Esporte Clube do Recife. Óbvio, para a renovação. Mas Luan, deixa eu perguntar outra coisa a você em relação à questão financeira. Você aí, a gente todo mundo sabe, o Milton quando veio aqui, o Milton Bivac, que é muito meu amigo, tem o maior preço para o Milton, ele falou que o esporte realmente ia passar um ano difícil, ia ser uma coisa complicada. Vocês, como é que vocês encaravam isso? A situação difícil, todo mundo quer dizer a grana, quer dizer a grana e vocês também apostaram, né? Na verdade, vocês apostaram, né? Sim, com certeza. Não é surpresa para ninguém isso dessa situação financeira do clube, né? A gente sabia da dificuldade que o clube estava passando, mas o Milton sempre foi muito pontual. Para vocês não vai faltar nada. A gente não vai medir esforços para botar tudo em dia, colocar todos os técnicos mensais que a gente tem com vocês em dia para dar tranquilidade para vocês. E foi o que aconteceu até hoje. A gente não teve problema nenhum em relação a isso. Óbvio, a gente sabe dos inúmeros esforços que ele fez para deixar tudo em dia o clube, reduzir funcionários, enfim, uma situação até chata, né? Mas ele não mediu realmente... Nós pagou tudo, está tudo em dia? Pagou tudo certinho, tudo direitinho até hoje, tá? Que beleza. Você como consultor de... É... Uma economista, como é que vem essa situação do esporte, Henrique? A grana ficava curta lá, né? Muito curta, né? E a gente até comentou com o Milton aqui, né, Roberto, quando ele esteve e sabia que ele é um bom administrador, né? Ele sabe fazer o bom uso do pouco recurso que o esporte tinha. Então ele conseguiu manter o elenco em dia, trouxe o pessoal para o lado dele e veio honrando. A gente sabe que foi muito sacrifício, né? Chamando a torcida, a torcida diminutou logo no começo, desconfiada pela decepção do ano passado, mas depois chega junto, vai lançamento de camisa, vendas de camisa, essas coisas que ele sabe pontuar, né? E a felicidade dele e do Milton Cruz ter escolhido esse elenco no começo, né, Roberto? É, vai se alentar o trabalho do Milton. Algumas peças, né? O Guto veio para dar cereja do bolo, né? Confiar no Luan, né? Você inclusive veio com o Milton Cruz, né? Na época não. Ou já veio com... Ano passado ainda. Era na época, se eu não me engano, acho que do Claudinei ainda. Ah, era o Claudinei. Do Claudinei. Mas realmente foi isso, né, Milton? Isso, isso. Então a gente tem que tirar o chapéu, né? Pé no chão, continuar para 2020, né? Formar um elenco, segurar a base que está aí. Mas a gente tem que trazer peças, né, importantes como o Guilherme, que ajudou muito o time, como o Leandrinho, como o próprio Brocador, que fez um ano excelente, né? Artilheiro aí, não foi o artilheiro do campeonato pela infelicidade da fratura dele ali. Mas Deus sabe todas as coisas. É verdade. Então, o esporte chegou na Série A. Bom, qual foi a... Aliás, a gente vai mostrar aqui uma série de defesas, né, do Luan Poli, mas qual foi a defesa que você se garantiu? Aliás, eu até conversei antes de começar o programa aqui, você também, com o Luan Poli, dizendo que quando ele estreou no gol do esporte, você estava um bocado nervoso, cara. Você estava escorregando na hora de bater tiro de meta ali. Meu Deus, como é que foi aquele... Como é que é aqueles primeiros 15 minutos ali? Eu acho que a ansiedade, naquele momento, tomava muita conta da gente, né? A gente sabe da importância que é estar representando um clube, tamanho e expressão do esporte. Eu vinha de muito tempo parado e eu tinha que provar. Eu tinha que dar meu jeito para justamente provar o que eu estava... o que eu queria. E é uma situação de muita ansiedade, de muito compromisso. E, infelizmente, as coisas, às vezes, não saem do jeito que a gente quer, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo naquele jogo. Passou a ansiedade de começo e as coisas foram fluindo naturalmente. Você está colocando aí na tua mente qual foi a defesa mais importante a que você realmente... Se essa foi a defesa que eu senti que foi a melhor defesa que você fez em cima. Então, Roberto, a gente não vai sair daqui hoje, não. Não, é só uma só. Não, porque foram muitas defesas, Roberto. Eu chamo ele, ele é goleiro de futsal ou de handebol? De handebol. Ele jogava handebol antes de jogar... Seu profissional, ele jogava handebol. Ai, ai, ai. É futsal e handebol. O cara bota a cara e espera a bolada. Mas deixa eu falar aqui da Loja Online Pitú, seu boteco na internet. Loja online.pitú.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitú em casa. É Celso Seguros aqui no nosso Bate-Bola. É Celso Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça a Celso Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Celso Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com o Celso Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. É Celso Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Luan, a gente estava falando das suas defesas, a gente está mostrando aí. Mas qual foi a defesa top? Vamos fazer o seguinte, três defesas top, para não complicar. Três defesas top. O que você lembra esse ano, assim, nesse campeonato brasileiro da Série B? Desses oito jogos, eu sempre estou pontuando a do Cristiúma, porque foi uma excelente jogada do jogador do Cristiúma e naquele momento ali, se a gente tomasse o gol, as coisas iam ficar um pouquinho... Você está falando do jogo lá? Não, aqui. Ah, do jogo aqui. Ele saiu cara a cara comigo, consegui fechar bem o ângulo dele. Uma das mais difíceis também contra o Botafogo, aquela rasteira no chão. A gente já estava 1 a 0 no nosso jogo ali, se eles empatam ali também a gente poderia se complicar um pouquinho no jogo. E eu acho que a mais importante foi a do, realmente, a do múltiplo jogo contra a Ponte Preta. Ele também conseguiu fazer uma boa jogada, se eu não me engano, o jogador até era esquerdo, ele cortou para a direita e jogou no contrapé. Aí você deu uma esticada e tocou nela e a zaga afastou. Isso. Essa foi a mais difícil? Para mim, pelo grau de fundamento, eu acho que foi porque foi no meu contrapé, o cara conseguiu fazer uma boa jogada ali. Pelo fundamento do goleiro que a gente aprende, eu acho que foi a mais difícil. E as bombas, cara? Pum, no peito, pá, de todo jeito. O cara chegava no cara, você abria e pode bater. O goleiro é assim, tem que ser doido mesmo. Tem que abrir o peito e evitar o gol de qualquer jeito. Roberto, se ele joga na minha época, fosse contra mim, eu tinha deitado e rolado. Como se eu fizesse o gol da tua vida, Xômei. Aliás, quando o Xômei jogava, o Enio Andrade era o treinador, o final do Enio Andrade e também o Carlos... O Carlos Alberto Silva também treinou você, não? Não, o Leão. Só o Leão, né? Depois foi o Leão. Era o Enio Andrade, depois o Leão. Aí o Leão dizia, se você passar do meio campo, eu dou em você, cara. Porque ele não sabia chutar, era só a bola para o lado, o mata, o negócio. Luan, se você tivesse visto o meu CD, não, como é? Meu DVD, você chora. O DVD é velho também. Na tua época era fita cassete, cara. Era fita cassete, tem dificuldade. Mas bom, o esporte é Série A e agora é fazer um planejamento para o próximo ano. O esporte vai defender o bicampeonato estadual, vai para a Copa do Brasil, vai para disputar também a Copa do Nordeste e o Brasileiro da Série A. São quatro competições altamente difíceis. Exatamente. E a briga com o Maílcio, como é que vai ser? O compadre Maílcio esteve aqui no programa, mas o negócio vai ser sério lá, né? Maílcio, gigante, né? Gigante, gigante, gigante. Humilde, cara, gente boa demais. Não tem como deixar de mencionar ele pelo campeonato que ele fez. Mas ele vai ficar no banco, cara? Pelos 30 jogos aí, cara. E é com o treinador que assumiu isso. Fica e é com ele, né? Mas eu acredito que a gente vai ter bastante campeonato aí. E vai poder oportunizar todo mundo, se for eu, se for ele. Eu acho que o esporte está bem representado no Embaixo Castral. E um detalhe em relação à questão do goleiro. A gente sempre sabe que o goleiro tem o DVD. Tem o DVD dele, que é a marca dele. Acho que você pode guardar esse DVD desse ano, porque realmente, meu amigo... Eu precisava até dar uma atualizada ali. A minha esposa que faz esse... A rede social, né? É. A cuida ali. Então até precisava dar uma atualizada. Eu acho que vai... Você tem redes sociais também, tem? Sim, sim. É Instagram. É, 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 é... Arroba Luan Poli. Com dois L's. Com dois L's. Com dois L's. É, 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 é. Tá aprendendo, tá aprendendo. Luan Poli. É, 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 é. Deixa eu ver, tu é uma figura, deixa eu ver. Deixa eu ver, tu fosse pra todos os jogos, não? Todos os jogos, Roberto. Eu não perco um. Aí tu pega essa camisa preta antes da, da, da... Roberto, é... Ele tem tanta moral que ele tem a camisa preta antes da gente. Tá vendo, Roberto? E pisou no gramado. No gramado e outra coisa, Roberto. É, lá no gramado, quando eu cheguei, que me deram uma chuteira, eu disse, não precisa não, vou jogar de tênis mesmo. Porque é só dois toques que eu dava, Roberto. É, é, é. É, 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 é. Nossa figura. Bom, vamos ver um pouquinho dos bastidores aqui, é, do esporte. Quem é o bom de resenha lá, Luan? Rapaz, tem uma turma lá, hein? Tem pagodeiro lá que eu sei que Leandrinho... Leandrinho esteve aqui com a gente, rapaz, recentemente. Tem jogador de baralho, tem... Quem é o piadista? Quem é que conta a piada lá? Cara, o Leandrinho, o Leandrinho, o Leandrinho, a resenha... E quem é fechadão? Brocador fechadão ou não? A letra mais tranquila, mas na dele eu também fico mais reservado também. E o Gordiola, Gordiola, como é que é lá? A resenha, Gordiola. O bicho é, tá com a gente todos os momentos também. É, resenha, né? Quando tem que dar resenha, resenha. Quando tem que, igual, falar sério, ele fala também. É, né, um cara bem... Oi, galera, deixa eu falar aqui da sortudo.net, www.sortudo.net. Essa, você pode apostar que paga e são as melhores cotações, hein? Daniel, torcedor do esporte, tá feliz da vida, é contente, é o dono da sortudo.net. Tá na maior alegria, né, Daniel? Então vai lá. Tá torcendo pelo time certo, né, né? Sortudo.net, www.sortudo.net. Aposta que essa paga de verdade mesmo. Pra gente encerrar, fazer uma pergunta de cada um, vou começar aqui, perguntando ao Luan Poli. Luan, quem é que você acha que vai cair? Alex, quem é que você acha que vai subir dos três clubes aí? A tua opinião, América, Atlético de Goiás e Curitiba. Só sobe dois nesses três. Cara, a gente vai lá pra matar o Atlético de Goianiense, né? Não tem... Vamos lá, tem férias. Coitado do Atlético, hein? Vamos lá pra fazer um jogo sério como a gente fez o campeonato todo e, consequentemente, conseguir a vitória. E, infelizmente, pelo rebaixamento do Atlético do Goianiense, tá? É, você acha que então que o Atlético não só... Rebaixamento não, não acessa. É, porque na verdade hoje o Atlético é o quinto, né? Os dois estão... O América e o primeiro Curitiba e o América estão na frente. O quinto colocado é o Atlético que é o único que precisa ganhar o jogo, né? Só precisa ganhar o jogo, obviamente, e torcer contra os outros dois resultados. Então, na sua opinião, foi o Atlético. A gente não vai lá pra... Qual é a tua pergunta, Xander? Não, Roberto, eu quero perguntar, não. Se eu fosse ele... Mas você não é, né? A sua rata não ajuda, Xander. É somente... Esse jogo é relaxado, Roberto. Esse jogo é pra o cara chegar lá... Só fazer festa. Dá dois toques na bola. Quem der três, o Juiz pode me expulsar. Roberto vai estar... Lá na bola vinha, o jogo ele tira de... Não! Tira de... Sabe de que eu coloco? O Luan Pauli. O Luan Pauli. O Luan Pauli. De centravante. Que todos goleiros querem ser centravante. Eu coloco ele lá na frente. Vai ficar aí, tipo, brocador. O Juiz pôr, você pede um golzinho. Ai! A hora é essa! A hora é essa! Não, mas você disse, ela que faz no rachão, no rachão, no rachão. Ninguém deixa, não, Roberto. E aí, Henrique, as considerações, sinais, como diria o apresentador ilustre. As considerações, sinais, por gentileza, em relação ao Luan Pauli. É, Luan, é moral que tá pegando. Cuidado com o Luan Pauli. Assim, Luan, essa sua vinda, a gente sabe aí, né? Os clubes que você passou, as quantidades de jogos não foram tão grandes. E você foi uma grata surpresa dentro das três pau ali, né? Dos três pais. Então, a gente quer saber a motivação que você tem pra jogar essa Série A pelo esporte. Cara, a motivação é, eu acho que, de tudo que eu passei, de tudo que já vivi com a minha esposa no futebol. De tudo que, desde pequeno, a gente sonha em disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro. E, enfim, consequentemente, conquistar coisas maiores, né? Então, eu acho que, é o que eu tô vivendo hoje. Realmente, Deus quiser, é só o começo do que pode vir a acontecer mesmo. E a motivação, a gente vai com a motivação total pra fazer um ano glorioso. E, óbvio, pra minha carreira, mas também pra eu com a camisa do esporte. E, quem sabe, conquistar coisas maiores pro nosso clube. Show de bola. Luan, parabéns. Você é um cara super simpático, bem alegre, divertido. E um grande goleiro, com certeza, nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Pelo acesso, parabéns a todo o grupo dos jogadores. Parabéns a você. E que Deus continue iluminando você, cara. Que você realmente entrou difícil, mas garantiu a rapadura ali, como diz aqui no interior. E segurou o rojão. O esporte conseguiu pra acesso, pra Série A. Parabéns. Que 2020 seja melhor ainda do que 2019. Você, sua esposa, sua família. Tá bom, velho? Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar dividindo com vocês esse tempinho aqui. Vamos pra 2020 conquistar coisas boas pro esporte. Quero desejar boa sorte a você lá. Luan Paul. Luan Paul. O meu é Petersburgo, já viu? Pelo amor de Deus, eu aguento um negócio desse. Obrigado o nosso Luciano. Luciano é assessor de preços do esporte. Esse cara é show, Roberto. Show de bola. A gente sempre comoda ele, mas ele é show. Não, mas ele não liga não, Roberto. Quando é pra gente... É de letra. Galera, tá online já. Só vi online. Galera, é o seguinte, ó. Acompanha... Aliás, se eu dar um recado pra você. A gente tá no novo horário a partir desse fim de semana, né, Xô Men? É, no sábado. Na TV Clube Record. A partir do sábado, a partir desse dia 30, sábado, de meio-dia, a gente tá no ar com a Superbancada. Tem o Xô Men, tem o Paredão, tem o nosso diretor. Na TV Clube Record Digital. A gente também tá na internet pra todo o universo, tá? No youtube.com.br Roberto Nascimento TV. E nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Roberto N Oficial. Tá falado? Então, muito obrigado. Valeu, galera. Show de bola. Como é que é, Xô Men? Você vai encerrar dizer aquela musiquinha. Como é que é a musiquinha da série C? Na série C, eu nunca fui. Na série B, tchau, tchau, tchau. A série A, aqui é meu lugar. Vai ver, pessoal. Obrigado. Fica na paz, que é com Deus. Tchau, tchau. Bate bola na internet. Oferecimento Loja Online Pitú. O seu boteco na internet. Excel seus seguros. Desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. E Ilha da Costa. Central de entregas 3466-2222. Música